Você sabia? Fanfarra é um nome comumente utilizado nos dias de hoje para designar as bandas e agremiações musicais compostas por instrumentos de percussão e instrumentos de sopros simples. Mas você sabia que a origem da palavra está ligada ao soar de tropas durante caçadas na França? Aprenda mais sobre a origem das fanfarras. Aqui no seu canal, Banda Show. Fanfarra era como antigamente se chamava o toque de trompas e clarins, nas caçadas, na França. Posteriormente, a designação foi estendida às bandas marciais que acompanhavam os cortejos cívicos ou regimentos de cavalaria. Antigamente os instrumentos de fanfarra, a exemplo das cornetas e cornetões, eram lisos, ou seja, não possuíam nenhum tipo de válvula ou ajuste para a execução de diferentes notas. Hoje em dia, esses instrumentos podem ter gatilhos de semitom em um tom, com mecânica semelhante à de um trombone, em que a vara desliza para frente e para trás, alterando o percurso do ar dentro do instrumento, e pistos, também chamados pistões e válvulas, de quaisquer tons, semelhantes aos do trompete. Atualmente os grupos de fanfarras evoluíram muito. Novos instrumentos foram incorporados, com o intuito de melhorar a qualidade de execução das peças. Hoje em dia, além de cornetas e cornetões, que se aproximam dos sons do trompete e trombone, respectivamente, vários outros instrumentos foram introduzidos no cartel de instrumentos possíveis em uma fanfarra. Já é comum ver algumas fanfarras que utilizam além de instrumentos de bandas adaptados, eufôneos, tubas, barítonos, flugeorhorns e melofones, instrumentos de percussão sinfônica, barítona, bombo sinfônico, tímpanos, gongos, pratos suspensos etc, e instrumentos de percussão popular, pandeiros, triângulos, tumbadoras etc. No Brasil, a história da fanfarra se mistura com a história das festas populares de rua com forte influência da cultura africana, como o próprio carnaval. Instrumentos populares foram levados para a fanfarra e instrumentos eruditos foram introduzidos nos festejos populares, como por exemplo as cornetas e os surdos que hoje estão presentes nas duas. E assim se formou a fanfarra como conhecemos hoje, com suas respectivas formações e estilo variando de região para região no Brasil. Gostou desse assunto? Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Juntos vamos fortalecer cada vez mais o mundo das bandas de fanfarras. Obrigado por assistir, valeu e até a próxima!